Deixa eu dar uma dica aqui pra vocês, ó Vocês que gostam de carro com baixa quilometragem Carros originais com baixa quilometragem, não quilometragem tombar Olha esse Uno aqui da frente, tá? É uma senhora dirigindo Esse Uno, um carro tirado zero quilômetro aqui Tirado zero quilômetro aqui no sul É um carro que com certeza tá com baixa quilometragem Um carro que vai ter algumas marcas de uso Porque geralmente a pessoa mais idosa Acaba raspando alguma coisa da lataria, roda, essas coisas Vai ter sim alguns detalhes Mas sempre vão estar com quilometragem baixa Eu conheço vários carros aqui da minha cidade Do mesmo carro desse Uno, tá? Carros de pessoas que compraram um carro novo Pessoas já de mais idade Não andam tanto com carro assim O carro tem seus ralados aí de uso Mas são carros com quilometragem extremamente baixa Obviamente você pode ter que fazer alguma melhoria no carro, né? Às vezes são carros que Por mais que tenha quilometragem baixa Não tenha tanta manutenção feita corretamente Mas muitas vezes são carros que vão estar bem íntegros, tá? Fica a dica pra vocês